Música Paramos aqui já né, pra começar a nossa expedição, mini, mini expedição Mini expedição, mini expedição, carregada, dinâmica, carregada, município e bíblia, carregada Música Música Estou com água. é só nossa aqui olha só olha só o trem já que não dá peixe né o jeito é beber a nossa pessoal do céu é bom demais como eu sempre falo caiaque é vida é vida agora estamos mergulhando também olha lá o pititi do papai está mergulhando deu uma paradinha aqui agora agora é hora do assar uma carninha fazer um arroz ao alho você fica por conta do arroz eu sei que você dá conta eu sei que você dá conta a gente ó as naves estacionada esse povo aqui nessa vidinha aqui mais ou menos e aí tá gostando parceiro vai vir com nós vai sempre vai virar caiaqueiro vai virar caiaqueiro rapaz isso é bom demais gente isso é bom demais mas a pessoa que ainda não virou caiaqueiro é porque ainda não fez isso aqui ó tá vendo olha uma natureza maravilhosa maravilhosa água uma delícia a paz o sossego água limpa é bom demais gente tá doido aí pessoal ó agora a hora do rango fazendo rango aqui né churrasqueira já tá começando a pegar fogo aqui ó hoje o churrasqueiro vai ser o joão hoje vai ficar bom ai primo e o primo tá fazendo arroz aqui ó vai ficar mais ou menos olha o barulhinho gostoso ó olha o trem nossa escuta o cheiro escuta escuta aí pessoal nós é organizado aqui ó no meio da mata nós tem água aqui ó pra lavar os trem a pontinha né agora já ganhou jeito do céu esse joijoado a cozinha aqui agora o interessante é isso aqui pessoal olha aqui ó olha que maravilha ó não é supositório não não aqui tem tudo quanto é tempero que a gente precisa sal de parrilha olha aí aí sim hein e aí e aí e aí Se inscreva no canal 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 E aí